Aqui é Festival da Gula, onde você vai abastecer a sua dispensa com muito mais, por muito menos. São duas lojas na cidade, eu estou na Rua Fátima, no bairro Fátima, número 775, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também, na Rua Inirio, número 2615, no bairro Inirio também. Bem de fronte a Caixa Econômica Federal, são produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. É 70% mais barato do que em qualquer supermercado. Só amanhã e só nas lojas do Festival da Gula, tem manteiga da frimeza. Você vai levar 3 por R$ 10,99. 3 por R$ 10,99. É só no Festival da Gula, não perde a oportunidade. Vem logo cedo amanhã para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque amanhã você vai aproveitar esta super oferta. 4 bandejas de iogurte da frimeza, por apenas R$ 10,00. É 4 bandejas de iogurte da frimeza, só amanhã, por apenas R$ 10,00. É só no Festival da Gula. São duas lojas na cidade, uma no bairro Fátima e a outra no bairro Inirio. E para amanhã no Festival da Gula, você vai levar uma embalagem de 1 kg de queijo fatiado muzzarela por apenas R$ 15,90. Só R$ 15,90. É embalagem de 1 kg. Queijo fatiado, queijo muzzarela fatiado por R$ 15,90. É só no Festival da Gula. Então não perde tempo. Amanhã logo cedo, vem para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque amanhã tem peito de frango defumado na Perdigão. Você vai levar 4 por R$ 10,00. Só R$ 10,00. É 4 por R$ 10,00. É incrível. Então vem logo cedo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque aqui no Festival da Gula, você compra muito mais por muito menos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí